e aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação agora este modo irá adicionar sons ambiente para o seu gta sanders se aqui é o neo nature ambiente sou de o autor é o albel madrona enton tarde compartilhou hoje ontem na data do vídeo 23 hoje é dia 24 ele compartilhou ontem estou em ambiente som de floresta então temos ambiente para várias partes do cenário florestas ambientes gerais ambientes para vilarejos o stone que é o chuvoso é conforme o clima também ele vai alterando conforme o horário ele altera então vai ser um som ambiente bem diversificado para o seu gta santos isso é muito bom bem diverso mesmo e como está muito bom tá só o tamanho aqui dele que é 218 megas quem tem um pc fraquinho aí com baixa velocidade de internet talvez demora um pouquinho download mais compensa tá então tá aqui ó tem um vídeo dele aqui demonstrando a se aumenta o volume se tiver muito baixo para vocês ouvirem eu já fiz o download aqui ó nature o o é 200 mega por causa do tamanho do áudio na pasta áudio tem o áudio de dia e o áudio de noite olha só ele vai alterando conforme passa o horário né o tamanho de um das 50 mega por pasta são quatro passas dá uns 200 é isso mesmo os áudios de um meu tempo aqui de áudio 24 minutos de áudio aproximadamente cada um seja até ouve que tem um passarinho né mas vamos testar no gta então quatro passas tá conforme o clima e o local onde você estiver alterando você pega a pasta após o download joga direto no mod loader ok aí é só iniciar o seu gta sandras inicia e testa para ver se está tudo ok né bem bacana muita gente pediu né essa essas modificação de som ambiente então agora temos um bom bem bem como bem bem grande se essa modificação né é bem legal só colocar e já era então vamos sair aqui pra casa olha na cidade não são ambiente de cidade os passarinhos nas árvores e os caras batendo corvo tudo né o áudio eu abaixei aqui pra gente ouvir só o áudio ambiente e conforme o horário eu vou ao sino tocando da igreja vamos ver a meia-noite vai diminuindo ele altera a noite né já é mais calmo mas tem o sino tocando a meia-noite em ponta bem baixinho ficou muito legal a essa modificação vamos passando o horário coruja após as seis horas já altera para o som de dia e após as 21 volta para o o som da meia-noite 24 minutos de som se você ficar mais de 24 minutos não sei nem se alguém fica mais de 24 minutos jogando direto aí GTA San Andreas testa o mod já desliga e já põe outro mod já desliga e já põe outro e vai testando vamos ver um outro local aqui no mapa se a gente encontra aqui ó na floresta vamos ver se na floresta ele vai modificar esse áudio onde que tem uma floresta boa parece que ele tinha testado por aqui ó aqui tem floresta não sei se essa daqui dá aqui ó perto do monte Tileide eu não sei se aqui vai ou é aquela floresta que tem atrás do monte Tileide tem que ver no vídeo dele vamos ver eu não vi a localização que ele tem um vídeo aqui ó som ambiente da floresta ah tá das 21 até o horário certo das 21 até as 6 à noite ó tem horário certo para cada som para poder estar tocando ó então após as 21 ai ó ai ó ai ó vamos ver agora em qual parte da floresta que ele está aqui perto do monte Tileide aqui é aqui ó acho que é por aqui é aqui ó acho que é por aqui aqui ó você só expor os grilos é o áudio dos grilos não têm áudio de veículos passando é como se tivesse na floresta menos grilos no meio do mato aeita morreu-se tá vendo é é muito mais calmo não é aquela barulheira de cidade urbana ele vai nos vilarejos também onde é que tem um vilarejinho aqui que eu vi é aqui ó o bonecounter e bom deixa eu ver se ele conforme o clima ele altera chuvoso aqui chuvoso aqui ó chuvoso e de noite que tem um horário né para cada áudio eu tenho que tem que ver o vídeo dele lá para mim saber os horários de cada um e os locais no mapa na floresta deserta aqui vamos ver os horários meia-noite três horas 6 horas é mais com os horários mesmo mas é isso aí galera vocês vão fazer o download aí olha o vídeo zinho dele lá que tá marcando os horários dá pra ver no mapinho local o ambiente para vocês verem conforme vai alterando tudo mas ficou bem legal importante que já temos um som ambiente ó para o gta sanders que fica bem legal em agora se aumentar o volume do jogo aqui ó ainda vai se misturar com áudio do jogo e aí beleza então galera então fui o link de download na descrição espero cinco segundos da página e clique em fazer download aí só para ajudar o canal beleza então já é e aí